O Nether, ou se você preferir chamar o inferno do Minecraft, foi a primeira dimensão paralela ao mundo normal do jogo a ser adicionada no próprio Minecraft. Muita lava, Nether Rex ou Sand. Esse é o Nether com seus zumbi pigments, os ghasts, os Wither Skeleton e vários outros monstros. Mas como eu disse, ele está há muito tempo desse jeito. Desde que a gente tem o Minecraft, a gente já conhece o Nether do jeito que ele é, com a adição de uma ou outra novidade, um ou outro bloco. E levando em conta que recentemente as últimas atualizações têm focado em trazer bastante novidade para certos biomas, eu comecei a me perguntar, e se a Mojang fizesse uma atualização no Nether? Adicionasse várias coisas novas para deixar essa dimensão nova, rejuvenescida e bem mais legal. Pois é galera, hoje eu vou mostrar para vocês coisas que a Mojang poderia adicionar, que eu gostaria de ver, de novidade nessa dimensão que é tão antiga e tão importante assim no jogo. Então, confere aí, deixa seu like e como sempre eu espero que vocês curtam bastante o vídeo. Se inscreve no canal também, não esquece disso não. A primeira coisa que eu tenho certeza que a maioria de vocês já imaginou como seria é uma vila no próprio Nether. Olha que da hora essa vila pessoal, utilizando os próprios materiais do Nether. Então você tem aqui bastante Nether Bricks, Nether Wreck aqui para as casas. O formato da vila é idêntico às vilas normais do Minecraft, então fica muito parecido. Olha que da hora essa ferrariazinha aqui. Ficou igualzinho, deixa eu até ver se tem um baú aqui dentro. Não, é aqui no caso não tem um baú, mas muito legal. As plantações aqui não são de batata, nem de cenoura, nem de trigo. Como a gente está no Nether, é mesmo a Nether Wreck. Então, bem da hora, em vez de água a gente tem lava aqui no meio das plantações, então muito da hora. A primeira coisa, com certeza então, seria adicionar vilas no Nether no Minecraft. Tá, mas quem viveria nessas vilas do Nether? Não faria muito sentido você ter os villagers humanos do mundo normal aqui. Então eu pensei na seguinte novidade. Um novo mob. Nós temos o Zumbi Pigman, que é o monstro que está aí desde sempre no Nether, certo? E se nas vilas nós tivéssemos um Pigman? Em vez de ser o Zumbi Pigman, seria o Pigman, galera, que é basicamente o Zumbi Pigman sem ter virado o Zumbi e apodrecido a pele. Nós já não temos o Villager e o Zumbi Villager, que é o Villager que virou o Zumbi. Então, nós poderíamos ter então o Pigman e o Zumbi Pigman. Seria a mesma relação e ficaria muito legal ver esses porcos bipeds andando pelo Nether. Outra adição que você provavelmente já desejou ver aqui no Nether seria a adição de biomas. O Nether não tem bioma. É um só chamado Hell, então não tem biomas. Então você vê um pouco de vegetação. Por mais que fosse uma vegetação adaptável ao mundo do inferno, seria muito interessante. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa floresta com umas flores, folhas meio mortas. Então, essa pequena florestinha, aqui em cima a gente tem um bioma que na verdade é só uma pilha de cinzas negras que combina muito com a temática aqui do Nether, com bastante enxofre fugindo da terra. Então, criar uns biomas específicos que combinassem com a temática do Nether seria muito interessante e daria mais vida e diversificada aqui no Nether. E ficaria aquela coisa de Lava Nether Wreck. Lava Nether Wreck que é o normal de quando a gente está explorando o Nether e acaba ficando sem graça essa exploração. E é claro que quando eu estou falando de variação de biomas, isso inclui então adicionar mais vegetação, uma diversificação da flora e tudo mais do próprio Nether. Nesse caso, já existem vários mods que fazem isso. O que eu estou utilizando no momento é o Biomes ou Plants que adiciona esses biomas que vocês estão vendo aqui no Nether, dando bem mais vida para ele. Mas vamos ser sinceros, galera. O Nether está aí há tanto tempo, cara. Está mais que na hora dele sofrer essa repaginada sem a necessidade de se instalar mods. E já que a gente falou de flora, por que não falar de fauna? Galera, já perceberam que no Nether não existe animais? Nós temos vários tipos de monstros, mas animais mesmo a gente não tem. Então, assim como os biomas, por que não adicionar animais no Nether que tem uma temática estilo o Nether? Então, por exemplo, tem aqui alguns exemplos de mobs que poderiam ser adicionados, como por exemplo um cavalo. Mas não seria qualquer cavalo. Olha esse cavalo que da hora. Ele tem chamas nas patas. Ele é um cavalo de fogo muito interessante. Olha só esse lobo. Está vendo? É um lobo que combina com a temática do Nether. Ele é vermelho, ele solta fogo. Temos inclusive aqui um rato preto com temáticas também de fogo aqui, como no rabo dele e tals. Então, eles poderiam ser animais agressivos? Poderiam. Ou também poderiam ser tipo um lobo mesmo. Você poderia domesticar ele. Imagina você ter um lobo de fogo na sua base, cara, domesticado. Então, não precisaria necessariamente ser um animal agressivo, mas sim um animal que você pudesse domesticar. E ele ficasse pacífico e ele te seguisse aonde você fosse. Ia ser muito da hora. Ou andar em um cavalo de fogo como esse. Animais do Nether. Está faltando. Com certeza, novos monstros seriam uma boa pedida também, galera. Que tal um Creeper personalizado do Nether, por exemplo? Imagina que da hora. Esse aqui, no caso, seria o Magma Creeper. Por onde ele anda, pega fogo. Olha que da hora. Ou esse Ogro aqui. Olha que interessante. Um Ogro com um design bem estilo Nether. Que ele também tem esse Magma, essa lava pelo corpo. Seria bem interessante. Então, cara, não é necessariamente nenhuma necessidade ter novos monstros. Porque até tem uma variedade bem grande de monstros no Nether. Se você considerar Magma, Cube, Blaze, Wither Skeleton, Zumbi Pigma. Tem uma variedade boa, o Guest. Mas, sei lá, mano. Poder adicionar mais monstros seria interessante. No Overworld, a gente constantemente está recebendo novos monstros. Como o Drowned, o Husky, o Stray. Então, por que não adicionar também novos monstros para poder diversificar o Nether? Já percebeu que o único minério que a gente tem no Nether é o minério de Quartzo? Um minério só nessa dimensão. Então, outra coisa que eu gostaria que fosse adicionado fosse mais minérios, galera. Ia ser muito interessante a gente encontrasse mais minérios exclusivos do Nether. Que possibilitasse a gente fazer ferramentas mais poderosas. Por exemplo, uma ferramenta que poderia ser mais eficiente que o ferro. E menos eficiente que o diamante. Ou até mais eficiente que o diamante. Só que com uma raridade maior de ser encontrado. Aumentar o número de minérios. Isso não só para uma atualização do Nether. É uma parada que eu já venho sentindo falta faz tempo em atualizações do Minecraft. Eu gostaria de poder ver mais minérios. E de preferência que eles fossem encontrados no próprio Nether. Quando você está explorando o mundo normal do Minecraft. Você pode se deparar com pirâmides no deserto. Templos na floresta. Ou até mesmo templos debaixo d'água. Você pode encontrar uma mansão gigantesca no meio de uma floresta de Dark Oakwood. Mas quando você está no Nether. Você vai só se deparar no máximo com uma fortaleza. É isso que a gente tem. É só fortaleza mesmo. É... não tem mais nada não. Então o Nether Bank poderia receber novas estruturas. Como esse castelo bonitão que vocês estão vendo aqui. Ou coisas diferentes. Como por exemplo um vulcão saindo do meio da lava. Um barco feito de Nether Bricks. Ou várias outras ideias que a gente poderia ter. E poderia inclusive casar com a ideia de novos biomas. Então dependendo do bioma que você está no Nether. Aparecia uma estrutura específica. Como é no Overworld mesmo. Por exemplo. As pirâmides você só vai encontrar no deserto. A mansão só nas florestas de Dark Oakwood. Então poderia ser específico de cada bioma. Essas novas estruturas. Então foi isso galera. Essas são as sugestões que eu tenho para dar. Como seria uma atualização no Nether. Mas o que eu mais gosto de ver. É quando vocês participam aí debaixo do vídeo. Comenta coisas novas que vocês também gostariam de ver. Além dessas que eu já sugeri no vídeo. Beleza? E é claro. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E se você é um cabra safado. Deixar o seu like. Beleza? Tamo junto. Eu fico por aqui. Até a próxima. Falou e fui. Tchau pessoal.